Olá turminha, tudo bem? Hoje eu trouxe a história para vocês, que era o colo. Vamos lá? Um colinho é sempre bom. Para dormir, para comer, para passear, gosto de colo quando estou triste. Ou no trabalho da mamãe. Um colinho é maravilhoso para perambular por aí. Um colinho, para tomar sol. E na hora de viajar, é bom para pegar fruta no pé, para aquecer. E na volta para casa. De manhã, de tarde, de noite. Ah, eu gosto muito de colo. E quem não gosta? É isso aí. Fim da história. E que tal agora um colinho da mamãe? Um grande beijo e até a próxima. E que tal agora um colinho da mamãe? Um grande beijo e até a próxima.